Olá, nós somos a Andana. A Andana é constituída por três elementos, neste momento estamos aqui só duas, que sou a Filipe Martins, a Andina Santos, e o outro elemento que nós estamos aqui a representar ali bem é a Ana Guerreiro. O que é que é a Andana? Nós acreditamos num mundo onde a nossa história, a nossa cultura e as nossas traduções é que nos tornam únicos. Até o nome Andana é tipicamente português. A Andana é de uma expressão típica de palmela, que quer dizer, andas cá como a Andana, que queria dizer, estás a ser um pouco ousado, estás a ser diferente. Um monumentário diferente, queria chocar um pouco, não é? Naquela altura. E é isso que nós mais ou menos realizamos, não queremos chocar ninguém, queremos é que as pessoas sejam ousadas, sejam criativas e se sintam felizes e diferentes. Isso mesmo. E bonitas. Hoje vou-vos mostrar aqui um dos lenços inspirados na nossa cultura, que é os lenços dos namorados, em que nós retirámos pequenos pronós, o coração, o próprio pássaro e realizámos um padrão lenços dos namorados, bem Andana. Os lenços dos namorados eram o ícone do Norte de Portugal. Temos aqui outro inspirado na azulejaria, aqui foi na azulejaria à bolsa portuguesa, em que retirámos um elemento que é a flor e fizemos este padrão, e outro que é inspirado num azulejo hidráulico do edifício antigo de Lisboa. Também queremos usar os materiais que estão disponíveis, fazer esta interligação de materiais e aqui vamos conhecendo outras pessoas também e vamos criando estas sinergias que vão nos dar ainda mais riqueza ao nosso trabalho. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alquim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de Azulejos, mais o sol da primavera, Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera, E é uma casa portuguesa com certeza, E é com certeza uma casa portuguesa, E é uma casa portuguesa com certeza, E é com certeza uma casa portuguesa.